Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react desta vez com o rap do Aang, Avatar, o último mestre do ar. No caso, esse aqui vai ser o rap baseado no filme, no filme provavelmente, do canal TKRap. Se vocês gostarem, deixa aquele like e como sempre, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? O link do vídeo original vai estar aí na descrição, vão lá e bora pro vídeo. É isso que ele é meio antiguinho, não é isso? Foi na época que saiu o filme, alguma coisa assim. É, o filme. Por enquanto está sendo um MV, bonitinho. É, o filme é o Código do Camino, não é? É, o filme é o Código do Camino. Não tem mais pra onde voltar, o fogo arde em brasa e mata os nômades do ar. O povo está sofrendo e eu sinto suas dores, ao ver a tristeza que emana dos dominatores. Não há o que temer, sinta toda a extensão. A terra sobre os pés revela o que vocês são. É difícil acreditar, mas agora eu vou provar. Meu nome é Eng, eu sou o Avatar. Como o ar, eu sinto que estou em todo lugar. Como a água, domino toda a extensão do mar. Não existe elemento que eu não possa controlar. Eu sou o Eng, o último mestre do ar. Como a terra, eu sinto que nada vai me parar. Como fogo, sei que de tudo posso queimar. Não existe elemento que eu não possa controlar. Eu sou o Eng, o último mestre do ar. Eu achei assim, me fraquei, os efeitos ficou até legal. Mas ficou me fraquei. Para manter o equilíbrio, sei que eu devo lutar. Resistem aqueles que querem me capturar. O príncipe do fogo não aceita punição. Encontrar o Avatar se torna a sua missão. Esse é o meu poder, a minha força predomina. Usando a umidade faço ar, vira neblina. A cada desafio eu busco vencer o mal. Entrando em contato com o mundo espiritual. A guerra se aproxima, o treinamento é excessivo. Buscamos por um fim todo o poder opressivo. O ódio gera morte, a morte gera vingança. Eu fui designado pra por fim nessa matança. Praticando os movimentos. Quero a posse completa sobre os quatro elementos. A água apaga o fogo e é levada pelo vento. Que percorre toda a terra repleta de sedimentos. As marcas pelo corpo logo revela quem sou. O monge congelado que da morte se livrou. Não tenho mais opções, vou libertar o meu poder. Com minha transformação vejo o que eu posso fazer. Em forma de tsunami a esperança se propaga. Contempla a extensão de toda a força da água. Eu fui o escolhido, ninguém pode discordar. Se ajoelhem na presença do Avatar. Como o ar. Eu sinto que estou em todo lugar. Naquele momento ele aceita, né? Totalmente que ele é o... Não existe elemento que eu não possa controlar. Eu sou o Aang, o último mestre do ar. Como a terra, eu sinto que nada vai me parar. Como fogo, sei que de tudo posso queimar. Não existe elemento que eu não possa controlar. Eu sou o Aang, o último mestre do ar. Assim, ficou legalzinho o filme, mas não esperava mais. Do jeito que foram pronunciadas as palavras... Mas ficou bem na hora da época. Ficou bem na hora da época. O Aang soca, né? Bem da hora esse rap aí. Do TK Raps. Mano, tipo... O Aang... A história do Aang bem da hora, né? O anime é incrível e... O anime, né? Anime não. O desenho... Pode ser considerado anime? Ou seria um desenho? Acho que seria... É um desenho... Aí eu buguei, mas... Eu curto bastante. É bem da hora, né? E o rap aqui do TK Raps ficou incrível. Parabéns, hein? Mandando muito bem aí. Esse vídeo aqui, ele é antigo. E aí a gente vê o tanto que ele já evoluiu mesmo. O canal dele sempre crescendo aí cada vez mais. Bem legal, mano. E vocês? O que vocês acharam? Vou deixar aí nos comentários. Deixa o like. Claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Esse vídeo aí foi pedido de vocês. Então deixa sugestões aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Action Figures, camisetas e acessórios do seu personagem favorito ou do seu anime favorito por um bom preço. Link na descrição. Então deixa oei. para pagar carboi.